Música Quando olhei a terra marquendo Com a fogueira de São João Eu sei que o céu do céu A cruz é tamanha de viação Eu sei que o céu do céu A cruz é tamanha de viação Que prazer um pincel na área Que me pede plantação Por falta d'água Ver de meu lado morreu Descendi meu alazão Por falta d'água Que me pede plantação Até mesmo a asa branca Só tem o asa do sertão Então eu disse Que me pede plantação 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 É tamanha de viação Obrigada.